Fala aí melhores, tudo já é com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu venho dar continuidade àqueles vídeos que eu fazia antigamente, né? Respondendo a pergunta de vocês, o Cedu Responde. Eu sei que o último vídeo aí faz uns 7 meses mais ou menos, eu tinha falado que eu fazia um vídeo por mês, acabei sendo um pouco displicente nessa parte, mas eu aqui, né? Pra poder fazer um vídeo de Cedu Responde, né? Hoje temos poucas perguntas, então vai ser mais rápido, tá? E se você quiser deixar uma pergunta também, é só você colocar uma hashtag aí embaixo, Cedu Responde, e a sua pergunta, que no próximo vídeo aí de eu respondendo as perguntas, eu respondo a sua pergunta aqui, tá bom? Então vamos lá pra primeira pergunta. A primeira pergunta é do Mr. Ele falou o seguinte, E agora pra frente, o que você vai trazer para seus inscritos? Algo novo esse ano? Alguma surpresa? Algo diferente? Então, eu não pensei muitas coisas não no início de 2019, né? Eu só pensei dos 100 mil inscritos. Aí eu falei, poxa, o que eu posso trazer? Alguma coisa que eu posso trazer em troca para os inscritos para eles me ajudarem a conseguir esses 100 mil inscritos, né? Aí foi o que eu fiz lá, né? Eu lancei a proposta dos 100 mil inscritos, né? Falei que ia sortear um PS4 ou um Xbox One, ou um Nintendo Switch, ou uma placa de vídeo equivalente a isso aí, ou uma cadeira game no valor equivalente a um videogame desses, né? E pra quem não sabe, tá? Desse sorteio aí, é se o canal chegar a 100 mil inscritos até dia 25 de agosto, que é o dia do meu aniversário, tá bom? Aí eu faço esse sorteio aqui no canal para os inscritos. Agora a gente tem o quê? Um mês? Acho que a gente tem um mês ainda pra fazer isso daí. Segundo o Social Blade, o canal ele batia 100 mil inscritos mais ou menos em outubro, por aí, mais ou menos em outubro. Eu queria antecipar essa data aí, tá bom? Então, se você tiver interesse aí a estar participando desse sorteio, é só compartilhar algum vídeo aí legal, engraçado, que você achou do canal aí pra alguns amigos. Pede pra ele se inscrever. Se cada um fazer isso daí, cara, que assiste aqui, a gente bate rapidinho essa meta. E sobre vídeos, eu tô muito sem ideia, muito sem criatividade. Eu acho que a galera fala faz caçada na na fila do rolo. É algo que eu não gosto muito de fazer, entendeu? De ir na fila do rolo, fazer caçada. Acho que é um negócio muito simples também, né? Aí, eu não me sinto muito bem, sabe? Eu me sinto meio incomodado fazendo vídeos assim. Primeiro que você vai pra esses lugares, são meio... Todo lugar que é aglomerado de gente, né? É meio perigoso. Você tá com o celular à mostra, né? Alguém dá um bote no seu celular ali, você não sabe quem foi, já era perder um celular caro, né? Então... E tem a questão também da galera lá, né? Que fica meio assim, quando vê que você tá filmando. Aí, eu não gosto, cara, de fazer vídeo assim e ficar, né? Com um mal-estar, sabe? Com essa dor de cabeça, assim. Depois, vindo gente falando Ah, você me mostrou no seu vídeo. Ah, não sei o quê. Entendeu? Então, quando você vai filmar nesses lugares aí, exige muita coisa, cara. Você tem que tomar cuidado com muita coisa, também, né? Então, aí eu tô procurando aí na internet, né? Nas mídias sociais aí que a gente procura procurar jogos e consoles e coisas, né? Que vão fazer parte da nossa coleção, mas tá muito difícil de encontrar, cara. Tá muito difícil. Quando a gente encontra, já não tá com preço bom, né? Assim, pra gente tá investindo, né? Principalmente eu que não estou trabalhando no momento, não posso investir num negócio muito que é muito valioso, entendeu? Então, por isso, tá meio parado, assim, também as caçadas, essas coisas, assim, né? De diferente que eu faço aqui no canal. A próxima pergunta aqui é da Ana Clara, a CM Game Lover. Ela fala assim, o que você pediria pro Papai Noel nesse ano ou se for pro ano que vem? Abraça a Ana Clara e a Ana Liza. Bom, não sei o que pedir não, hein, Ana? Eu acho que eu pediria pra mim um emprego, cara, pra mim ficar mais tranquilo, assim, com a minha mente mesmo. Porque às vezes eu me pego pensando, poxa, cara, eu tô com trinta e tantos anos aí. Não sei a minha idade, porque eu acabei parando de contar, depois que eu cheguei nos trinta eu parei de contar. Mas eu tô com trinta e... sei lá, devo ter uns... devo ter uns trinta e três anos, eu acho. E tô sem trabalhar, né, cara? Esses negócios que eu faço no YouTube aqui é algo que você só sobrevive, entendeu? No limite. Você não tem um dinheiro bom pra você poder investir, por exemplo, numa casa que eu tenho interesse em casar, né? Ter a minha família, construir a minha casa, poder sustentar, né? Tudo isso daí. Então, eu acho que eu pediria um emprego pelo menos na minha área aí, né? De formação, que eu me formei em TI. Eu acho que isso seria legal. Eu ficaria até mais feliz aqui pra poder fazer os vídeos, né? E fazer as coisas, né, que eu sempre faço, assim, mas... Porque esse negócio, assim, de não estar trabalhando, sabe? De não ter uma renda fixa, isso aí, às vezes, entra na minha cabeça, assim, ó, eu fico pensando me dar uma tristeza, cara. Então, assim, uma coisa pra mim ficar feliz seria isso, né? Eu me estabilizar profissionalmente e financeiramente. Aí ia ser legal. Aí as demais coisas ia ser mais tranquilo. Bom, a próxima pergunta aqui é do Multi Arcade Junior, o Paladino. Ele perguntou o seguinte, Cedu, nós colecionador, não, nós que é colecionador com baixo custo, sabemos como é difícil, às vezes, de se ter um console. É... Raro, né? Qual console raro você teria na sua coleção? Não, você queria ter na sua coleção. Desculpa, gente. Qual console raro você queria ter na sua coleção? Qual foi a sua maior caçada, custo, benefício e raridade? Bom, o console mais raro que eu queria ter na minha coleção eu já tenho, graças a Deus, que é o Neo Geo AES. Tá aqui em cima. Esse Neo Geo AES aí era um negócio que eu queria ter, né? Sempre tive desejo de ter. Eu, por ser fã dos jogos da SNK, especialmente The King of Fighters, era doido pra ter um Neo Geo pra eu poder estar jogando diretamente no hardware, né? Agora falta só eu comprar uma The King 98 pra eu poder estar jogando direto com ele aí. Eu só tenho só The King of Fighters 94. Eu não jogo, não jogo... Assim, é difícil jogar da The King 97 pra baixo. É muito difícil. Então, é um cartucho que veio junto com o videogame, né? Mas ficou meio que parado aí, né? Então, eu tô tentando passar ele pra frente com o dinheiro, né? Da entrada de uma The King 98. Que negócio é caro, hein, gente? Se você for pegar um Neo Geo pra deixar na coleção, você vai ficar um bom tempo aí com ele, só com o jogo e tudo mais, porque cada jogo dele é caro pra caramba. E assim, qual foi a minha melhor caçada, custo-benefício e raridade? Eu tô com esse item aqui, ó. Na minha opinião, foi esse daqui, ó. A telinha do Playstation 1, cara. Essa telinha aqui sempre foi meu meu objeto de desejo também aí na época de infância, né? Adolescência, infância. E graças a Deus consegui isso aqui numa negociação muito boa, né? Eu acabei trocando ela. Eu fui na Feira do Rolo lá, né? Aí comprei uma telinha de GameCube. Eu não sabia pra que era aquela tela, né? Mas eu vi que o encaixe era de Super Nintendo, né? Eu falei, olha, cara. Vou levar, né? Aí comprei e aí quando cheguei aqui o Alex me deu um toque. Ele falou que era de GameCube. Aí ele fez uma caçada lá, né? E conseguiu um Play 1 com telinha. Aí eu fui e ofereci pra ele, né? Um negócio se ele não trocava não pegava a minha telinha mais uma volta e me dava essa telinha aqui, né? Do Play 1. Aí ele foi e aceitou o negócio e foi assim foi um custo-benefício muito bom, cara. Pra mim eu dei a tela e mais 50 conto. Aí fiquei com essa telinha aqui do Play 1 que eu uso, né? A gente faz live aí no Play 1 direto com direto da telinha, né? É da hora pra caramba. É bem nostálgico. E eu lembro assim também de um colega meu que ele falava, né? Que tinha um menino lá na sala dele na época de escola, né? Que levava o Play 1 com telinha, cara. E eles ficavam jogando na escola. Olha, moleque safado, né? Ficavam jogando futebol dentro da sala de aula com Play 1 com telinha. Porque quem não sabe aqui só precisa só da fonte, ó. Você pega a fonte aqui, ó conecta em qualquer tomada e já era, cara. Tá funcionando. Tá funcionando. Põe os dois controles aqui, ó e joga. Joga tranquilo. Então, Palagino essa daqui, na minha opinião foi a melhor caçada, né? Entre aspas que teve custo-benefício e raridade, cara. Isso aqui, ó. Que essa telinha aqui se vocês forem olhar no mercado livre tá bem caro, cara. Tá cerca de 700 reais. Só a telinha só, hein? 700 reais. Original, tá? Essa telinha aqui é original, beleza? E a próxima e última pergunta é o Lorde Jr. Cedo responde quais são as metas pra 2019? Então, a única meta que eu tinha era só de chegar nos 100 mil inscritos, ó. Eu acho que essa daí é a maior meta que qualquer pessoa que tem canal no YouTube aí possa almejar, né? É a meta de você ter os 100 mil inscritos e conquistar a plaquinha, né? A tão cobiçada plaquinha que... que meio que é um diploma, né? Pra você... mostra ali que você é o... obteve sucesso na plataforma, né? Eu costumo pensar assim. É uma placa que demonstra, né? Que você teve sucesso ali na plataforma e... eu sei que pra muitos não significa nada, né? Mas pra... pra quem tá no YouTube aí significa bastante coisa isso daí, né? Alguns falam que é o certificado de YouTuber profissional Mas é algo que todo mundo que faz vídeo no YouTube almeja, né? Beleza, gente? Então esses daí foram as perguntas respondidas, né? Foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado O vídeo foi meio simples, tá? Desculpa aí É... Se você tem pergunta e quer aparecer aqui no quadro aqui também é só fazer as perguntas aí, né? Seguindo com a hashtag Sedu Responde que eu respondo aí no próximo vídeo que a gente for fazer de respostas aqui, tá bom? Então um forte abraço aí pra todo mundo e a gente se vê aí nos próximos vídeos nas próximas lives, tá? Lembrando e reforçando que eu tenho um canal de lives também, um canal secundário que se chama Lives Canal Sedu faço lives diariamente praticamente lá e também tem as outras plataformas, tá? Tem a Twitch que eu faço live lá também Twitch, Mixer Facebook Live, tá? e StreamCraft então tá todos os links aí na descrição, tá? Se você quiser seguir o canal também nessas outras mídias, tá bom? Beleza? Então falou rapaziada até mais